É rapaziada, rápido demais que eu já peguei meu carro e já vim aqui no Aras pra ver como que tá meu cavalo Mano, eu tive uma notícia muito, muito, muito triste agora de manhã Que foi que meu cavalo tava com cólica, tá ligado? É uma dor insuportável pro cavalo, insuportável mesmo Ele não aguenta parar de pé e ele fica tipo deitado, se revirando de dor A única coisa que pode matar um cavalo, rapaziada, é a velhice, quebrar uma pata de um cavalo e a cólica Eu já contratei uma veterinária, a veterinária tá lá, ela já foi dando soro e medicamento, tá ligado? Soro e medicamento De manhã cedo e deitado, não é normal, né? Deitava deitado? Deitadão Com dor? É, aí levantei ele e tentou deitar, né? Foi a hora que eu mandei pra, sei lá, os vídeos dele E aí nós já chamamos a veterinária, né? E a gente veio, fez os procedimentos, lavou estômago, né? Lavou estômago Soro Um remédio pra dor, né? Uhum Mas não teve jeito Ainda sentindo dor, aí ela falou, melhor encaminhar, né? Porque lá é um hospital, né? É um hospital Ele é alto, né? Ele é alto Na fila O que é isso? Ah, tá ligado Ah, tá ligado Ah, tá ligado Ah, isso aqui O povo já tá com dor um tempo e vai precisar ficar internado, até pra ficar em observação, né? A gente ainda vai avaliar certinho Vou levar ele lá pra ver se ele tem fome e tal, tem atitude A gente faz os exames dele todos certinhos e a gente vai mantendo contato Tá bom O que é isso? Isso é recurso Isso é recurso E esse é mal, então? Não, eu acho que dá um pouco legal Ver quanto que vai dar, né? A gente começa a colocar o soro A gente vai colocar a charabeia do cavalo ali Vai dar medicamento Mano, tomara que a gente fica fortão de novo Pra gente poder ir pra fazenda A gente vai tomar no meio que a gente fica dentro do outro Fica, você acha que você tá com medo? Tá bom Ele tá colocando o... Leite 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 de magnésio? Parece que a sedação dele até parou A gente ficou ali, rapaziada De mais de uma hora e meia Fazendo lavagem nele Os soros, tudo Medicamento E é isso Agora ele vai ficar lá dentro Vai colocar um soro Acho que agora de 5 litros Pra passar a noite Aí Sempre tá em observação E mano A gente fez o que pôde, né? Ai, ai Bom dia, rapaziada Mano, de verdade mesmo Eu não sei nem como começar esse vídeo pra vocês Mano, tô bem chateado Que o meu cavalo ainda tá no hospital Ele passou a noite no hospital Tomando soro Medicamento Vendo se ele tá melhor de dor De cólica Mas ainda eu não tive resposta Tá ligado? O doutor falou pra mim ir lá no hospital agora Falando que eu posso fazer uma visitação no meu cavalo agora É... Vou lá, vejo ele Vejo como que ele tá Quero ver a carinha dele Se ele tá se sentindo melhor Se ele teve alguma evolução Do tratamento que ele tá tendo É... E eu quero mostrar pra vocês, mano Vou gravar pra vocês Como que o meu cavalo tá E de verdade, rapaziada Eu espero que o meu cavalo melhore É... O mais rápido possível Se isso não der certo O tratamento clínico Que é tudo que o hospital pode fazer com o cavalo Não der certo Eu vou ter que fazer uma cirurgia no meu cavalo No intestino dele Vai ter que abrir a barriga dele assim De fora a fora Mexer no intestino Intestino grosso Delgado Nas tripas Que às vezes deve ter dado um nó Lá dentro E ele tá muito desconfortável Tá ligado? Ele deve tá sentindo muita dor com isso Ele fica nessa posição que vocês estão vendo aí Ó Bem esticadão Assim, ó Pra ele aliviar o desconforto que ele tá tendo Só que ele não aguenta de dor E deita Tá vendo? Como vocês estão vendo aí É... Essa parte ele tava lá no Aras A gente pegou ele Já levou pro hospital Como vocês viram Então agora Nesse exato momento A gente vai ver como o meu cavalo tá Depois de tomar soro O medicamento, tudo E a gente vai, mano No hospital fazer uma visita pra ele Pra ver se ele melhorou Certo, gente? Então, bora lá É... Tomara que ele seja melhor, mano Eu rezo pra que ele seja melhor Porque se ele não tiver melhor, rapaziada Eu não vou deixar meu cavalo sofrendo É... Como se a cólica parasse Tá ligado? Eu vou fazer a cirurgia dele E a cirurgia dele é muito cara Tá ligado? Se eu não me engano A cirurgia dele vai custar em torno de uns 15 mil reais Ô, Nan Você que conhece cavalo Já andou muito de cavalo Teve cavalo Meu cavalo teve cólica Nossa E tá no hospital Teve que fazer todos os bagulhos E eu vou ter que fazer a cirurgia Se ele não melhorar Mas o que que é? Será que é a ração? Mano, não sei Mas, mano Eu juro pra vocês Que eu não sei O que que pode ter acontecido Mano, imagina a dor, né, velho Sentir a dor E tipo, ele não pode fazer nada A dor do cavalo, mano É muita Ele fica tipo assim, ó Esticado Tá ligado? Pra soltar o intestino assim Pra ver se destrava Aí ele começa a andar Mano, ó Dá uma dó quando eu vejo essa cena Porque ele começa a tremer as patas de dor E deita, tá ligado? E ele se encolhe Mano, eu tô sentindo a dor como se fosse pra mim Tá ligado? Não, mas quando tem alguma coisa Nós choramos, né Vai no hospital, né Ele não Mano, se nós não fazer por ele Fica lá Fica lá E se, mano Se ele não melhorar agora Nessa visita que eu vejo na cara dele Que ele tá sentindo dor Eu vou internar ele E vou fazer a cirurgia, mano Aí demora pra voltar, né Tipo, mano Eu acho que ele vai demorar uns quatro meses Pra ele voltar, né A reativa e tudo mais Mas, mano Tomara que dê tudo certo Vamos ver se tá o cavalo Vamos ver se tá tudo bem com ele E aí, rapaziada Bom? Rapaziada, é o seguinte Estão indo lá no hospital agora Pelo meu cavalinho Já contei pro Renato Deu cólica no bicho Estão lá no Unifil Fazer os tratamentos E aí, Dani, Dani Meu cavalinho tá Ele vai sair dessa Vai, mano Graças a Deus Tomara que vai E aí, doutor Você que é doutor Como que funciona Quando dá uma cólica Um bagulho desse Eu acho que não é muito complicado, né É? Resolvendo rápido É o melhor, né Vai sair, vai sair Stop, mano Você tá vendo, Nego? Vou lá Vou lá fazer uma visitação Pro meu cavalo É, entenda que Acontece isso com muitos cavalos, mano Não é o seu único, o seu Inclusive eu conheci um cara Que teve um potro, mano É filhote Um cavalinho Isso, é filhote Tipo, eu tinha um ano E teve que fazer a cirurgia, mano Gastou, ele falou pra mim Gastou 17 mil reais em cirurgia 17 mil reais E só pra fazer a cirurgia Meio que desfazer os nós na tripe que dá Não vai mudar nada o animal, né Tipo assim Ele não fica ruim Não, ele vai precisar de um tempo Pra melhorar, né, mano Sim Eu acho que nem sei se você vai levar ele pra segunda temporada Ah, não vou dar Pode ser de força, né, mano É, não Quer dizer, o melhor Vamos ver como vai ser a cirurgia primeiro, né, mano Sim Mano, eu rezo ainda que não seja cirurgia, tá ligado Eu quero chegar lá e visitar Pode ser que não seja ainda É, pode ser que não seja Ué Tipo assim, eu quero visitar o cavalo e ver o médico falar Você tá preparado pra isso? Você sabe que ele vai tá... É, então, mano Tipo, rapaziada, eu sei que eu vou ver meu cavalo agora Ele não vai tá legal Ele vai tá sedado, medicamento Vai me enxergar o seu psicológico, mano Ele vai tá, tipo, triste Tem que ter força pra ouvir o que você vai ver hoje É Porque você gosta muito do seu cavalo, né, mano Gosto Nossa De verdade, mano Eu nem queria tá gravando esse vídeo pra vocês, mãe Mas, de verdade O que aconteceu? Foi ontem, né, mano Foi uma fatalidade, mano A vida tá tão filé Que o nosso recebeu uma ligação que estraga tudo É verdade Bora lá? Vamos lá, pai? Vamos lá, filho Mano, eu vou lá e depois eu dou uma notícia pra vocês, demorou? Fechou? Nossa Vamos embora nessa Mano, igual o Renato falou, rapaziada Realmente é uma fatalidade que aconteceu, mano Que ninguém esperava Igual eu falei, mano Eu recebi a ligação pela manhã Tá ligado? Do cavalo com cólica E, mano, o cavalo com cólica, gente É... É tipo assim É comum É comum e não é comum Acontece com vários cavalos Só que aí tem como fazer o tratamento clínico Eu chamei a veterinária Patrícia Ela deu os atendimentos lá na hora Pra... Pra resolver o caso Mas não deu certo Aí foi pro hospital Aí parece que o hospital não tá dando certo O pior das hipóteses é cirurgia no meu cavalo Tá ligado? Mas, mano, tomara que dê certo Tudo certo Vamos lá ver Vamos visitar ele pra ver como que ele tá Rapaziada, de verdade, meu Mano, eu não tô nem ligando pra dinheiro nessas horas Tá ligado? Meu cavalo, mano, não merece sofrer tipo mais um minuto E o que que pode acontecer? Se eu escolher não fazer a cirurgia Ele fica com dor até a morte, rapaziada Cólica no cavalo Morre Não morre, né? Leva à morte Mano, leva à morte, pai Tipo assim, eu não quero que o meu cavalo chegue a passar essa dor de morte Tipo, ele fica com dor, 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 dor E... Tá louco, mano É uma dor meio que... De estrangular, sabe? Mano, deve tá tudo amarrado lá dentro Não pode fazer nada, tá ligado? Muito difícil pra ele Bom, rapaziada, chegamos já Vamos entrar aqui no hospital E aí, Arno É grande aqui Eu acho que a gente vai ter que passar o nosso... Tipo, o nosso nome, que é o meu, né? E o nome do cavalo Pra estrear onde que tá ele, tá ligado? Como se fosse um hospital normal Vamos achar o bichão Aí eu vou perguntar pro doutor onde que tá o cavalo e como que ele tá, né? Bom, rapaziada, encontrei aqui, ó, o doutor Pedro Que tá cuidando do meu cavalo E aí, doutor? Beleza, galera Tudo bom? O cavalo tá aqui, o espírito Qual que é o estado do bicho? Então, ele... Ele tá com dor, né? Muita dor É, ele tem uma dor abdominal, né? Uhum E... A gente fez o tratamento clínico, os atendimentos emergenciais Fizemos atendimento clínico agora E ele não tá respondendo, sabe? Não tá evoluindo Não tá evoluindo Então ele continuou com dor apesar do tratamento clínico E... E agora é indicação em cirúrgica, sabe? Sério? É Vai ter que passar pra cirurgia Pra tentar resolver o problema dele, né? Tirar, diminuir essa dor, né? Ele tá com muita dor? Tá com dor Passa dele Pode, pode É, rapaziada Parece que o caso do meu cavalo tá bem grave Esse aqui? Tá, Pê Ô, espírito Caramba, mano É assim que é? Caramba, é como se fosse um hospitalzão mesmo, né? É Esse aqui é de 5 litros E esse aqui é de 5? 5 litros Isso É uma bomba de infusão A gente controla o fluxo que vai Aí vai indo Ele tá tomando uma infusão de analgésico aí, né? Então ele não tá sentindo dor A gente tá tentando controlar Mas ele tem dor? Mesmo assim, ó Ele tá tomando um analgésico forte E mesmo assim ele tá com dor Ah, entendi Tipo, o medicamento tá segurando a dor dele? Tá segurando um pouco Não sei por cento Deixa eu ver o que passar Deixa eu ver aqui? Pode E esse aqui é o quê? Isso é uma soda que tá indo lá no estômago Ah, lá no nariz? No nariz até o estômago Entendi Ô, bebezão Olha isso aqui, rapaziada Ô, cavalinha, mano Cheio dos aparelhos, mano Deu um nó nas tripas, meu filho É isso que você fez? Ô, piquito Vai lá Olha a carinha dele, ó Ele tá comendo agora? Não 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 tá comendo nada Ele tá comendo porque ele tá com dor, né? É, deve tá tudo travado Isso, aí se der comida, piora, né? Tipo, dói mais É Igual a gente Se você tiver com destrução no intestino Você comer, piora, entendeu? Então ele não pode comer A solução aqui Tipo, todas as partes que tinha pra fazer clínica você fez? Que foi a sonda, que foi os remédios Sonda, soro, remédio, trotamos ele na guia Amigésico Pra dar uma soltada no gás Pra soltar, tudo de remédio Mas ele não tá respondendo, né? Ele continuou com dor, né? Ai, rapaziada Nossa, ele tá meio moído, né? Ele tá, tipo, triste Dá pra ver que ele não tá E você acha que a recuperação dele demora quanto tempo daí? Então, normalmente eles ficam internados no pós-operatório 15 dias Retirados dos pontos Aí a cirurgia ia fazer hoje daí? A cirurgia é agora, né? Agora? Isso Caramba Tem que preparar ele e tudo, né? Ele tem que ter coisa de emergência na cirurgia E aí ele se recupera da anestesia, tudo Fica 15 dias aqui no pós-operatório E retorno esportivo, normalmente, depois de 4 meses 3 ou 4 meses, né? Pra andar com ele? Pra caminhar, tudo Pode sair no cabreço, tudo Você não pode soltar por causa da cicatrização da barriga, né? Tá, então ele vai fazer a cirurgia hoje Pera aí que eu tô processando ainda Isso, isso aí Vai fazer a cirurgia hoje E aí do hospital ele sai daqui quanto tempo? 15 dias Daqui 15 dias? Isso Pra ficar aqui 15 dias? Isso Se recuperando aqui com vocês? Isso Aí ele vai lá pro Aras E ele já vai estar melhor um pouco? Tá melhor Tá melhor, já vai estar se alimentando, né? Aí vai controlar, ficar na cocheira fechado por 2 meses Depois o buquete pequeno Ah, tá Pra não se dar muito Exato Pra não esforçar o abdômen, né? A cicatrização Entendi Você não dá hernia, né? E aí eu vou dando medicamento pra ele? Isso, vai dar uns remédios, tudo Às vezes pro estômago E mais alimentação controlada, né? E você acha que qual o risco de voltar a acontecer de novo? Tipo... O risco existe Mas você chega a cortar... O que você vai fazer? Você vai cortar ele? Depende Depende de como a gente vai encontrar a situação dentro do abdômen O cavalo, diferente de humano, a gente não consegue fazer tomografia do abdômen A gente vai fazer ultrassom, palpação trancetal Então a gente tem alguns indícios de como está esse intestino Mas a verdade a gente vai ter quando abrir Aí tem vezes que a gente tira pedaços de intestino Tem vezes que não Às vezes é gás, entendeu? Só ordenha, massageia Só tira E só massageia e vai tudo bem Caso a caso Tem que avaliar a mais horrível que vai precisar mesmo, de verdade, né? E como ele já teve essa primeira vez É capaz de ele ter a segunda, a terceira? Comparativamente a um cavalo que nunca teve cólica Um cavalo pós-operado de cólica tem um risco maior De ter de novo De ter de novo Comparativamente a um cavalo que nunca teve nada Sim Mas tem muitos desses cavalos que a gente opera Que eles passam o resto da vida e nunca mais tem cólica E ele volta a ficar normal? Normal 100% e desempenha função em alta performance Ah, menos mal, né, daí? Porque ele é um cavalo bom, ele é muito alto Ele é fervoroso, ele é um cavalo... Ele já tem uma doma legal Legal E marcha, hein, meu? Marcha Confortável, né? Confortável pra caramba esse cavalo Pra correr ele corre gostoso Pra marchar ali, marcha gostoso Pra galopar, mano, esse cavalo é perfeito Ô, nenenzão Que dó Dó, dó, dó Mas é melhor fazer a cirurgia do que deixar ele com dor, né? O caminho é esse Vamos salvar a vida Se eu optar, se eu não fazer a cirurgia, não que eu vou fazer isso Eu vou fazer a cirurgia sim, já tá certo, vou fazer Mas qual que é o fundamento depois disso? A gente continua dando analgésio, fazendo soro, tudo até chegar um ponto Porque a dor chega no limite que a gente não consegue controlar mais Chegando nesse limite de ausência de controle E aí a gente normalmente abrevia os sofrimentos Mata É o tanasa É o tanasa É isso Abrevia Caramba Porque o destino da morte já tá no caminho, né? Então a cirurgia vai salvar a vida dele Isso A cirurgia vai salvar a vida dele Olha o bebê que não, viu? Ele quer uma É Tá sempre Aqui, então Aí vamos fazer a cirurgia assim Quanto que é a cirurgia daí? Mais ou menos Valia o valor, não dá pra dar precisão, né? Mas em torno de uns 15 mil Mais ou menos 15 mil reais Fechou Vamos fazer sim Isso aí é sinal de dor? Dor Dor Isso é dor de cabeça Bom, vamos fazer o seguinte, então Vou assinar os papéis da cirurgia, vou fazer o pagamento É 15 mil reais Isso Para a distalção fazer a cirurgia Isso Que é um valor estimado que fica aproximadamente Se tiver alguma coisa a mais atrás depois Se tiver um pouco a menos Duval de depois Isso aí Perfeito, então Eu vi na internet, filho, algumas coisas sobre essas douras Ele cava, ele faz um Posição de cavalete Um cavalete Então, ele estava se esticado todo assim, ó Muito Ele fez esse sinal Ah, vocês já devem ter visto, né? Eu ia te mostrar um vídeo que o Agir me mandou Eu já devem ter visto muito E aí ele fica deitado Ele fica deitado e apertado assim, ó Tipo, moído Isso, isso Mas fechou É... Eu assino lá Vamos lá Vamos lá Vamos pra frente A gente adora falar com você Rapaziada, então é isso É... Vou fazer a cirurgia Entrando no meu cavalo É... O doutor me chamou aqui Vou fazer uma visita no cavalo Mas eu já estava com o sentimento Que ia ser uma notícia ruim, tá ligado? Porque você não consegue dar uma notícia ruim dessa Pelo WhatsApp O doutor me chamou aqui Falou que ia me explicar a situação do cavalo Eu já fiquei imaginando Que poderia ser É... Caso cirúrgico E igual o doutor falou, mano Se... Se não fazer a cirurgia no cavalo É... É caso de morte, tá ligado? É caso de vida ou morte A cirurgia vai salvar A vida do cavalo E eu não vou deixar o bicho partir não, mano É? Mano, você vê, ó A dor que o bicho deve estar sentindo Que está saindo até uma lágrima do olho dele, mano Mano, ele está com uma cara de amuado Mano, dá muita dó, velho Muito, velho Parece que a dor é mais nóis também, né, filho? Sim Não vai sair, pai Não vai sair já Dá dó, né? Como é que eu estou? Ele sente que a gente está aqui para salvar ele Sim Nossa É difícil passar por isso, né? É Fica com ele aí Eu vou lá acertando Tá Porque quanto mais rápido, melhor Fica com ele aí, tá? Tá bom Você está doido Vou lá acertando, rapaziada Não, não precisa não Não precisa não Rapaziada, o que é isso feito, doutor? Muito obrigado, tá bom? Uhum É Transoperatório, a gente fala É pra fazer agora A gente vai preparar já pra entrar Uhum E aí eu dou notícia no transoperatório E depois no posto também Tá bom Tá joia? Você vai mandando lá pra mim Agora eu só tenho que ir embora Agora eu vou aguardar essa notícia Isso Eu posso lá? Posso lá também? Pode, claro Vamos lá Bom, chegamos aqui Meninão Tá apagado essa cirurgia Você vai sair dessa Acertei lá, pai Top, né? Parabéns Ele vai sair dessa Tá Estou com tanta esperança dele, sabe? Sim Ah, ele vai sair Ele vai sair Fica forte, meu filho Não desiste, não Que a cirurgia também é um pouco de risco, né rapaziada? Então Tipo, vai abrir o cavalo E ele tem que ficar Ah, mano Forte, tá ligado? Pode desistir Aqui, mano Tá Make 50-50 aqui Vai ou ele volta Ou ele também pode morrer na minha cirurgia Tá ligado? E, mano Se no cavalo partir Você tá doendo, mano Eu vou O Mike falou que Vem cá, vem Vem cá E só de você ter vindo com ele E já ter Deixado ele aqui Já é um caminho Já aumenta a probabilidade Sinal, tudo certo É muito grande, filho Fica bem, né? Ele sente Ele sente, né? Ele sente, né? Que, tipo, tem alguém cuidando dele Que tem alguém observando ele É... Quando fizer a cirurgia Ô, doutor Quando fizer a cirurgia Eu posso vir visitar ele depois? Posso visitar ele, pode? No primeiro ou no segundo dia Já, já pode? Pode Ah, tá beleza A hora que ele estiver pronto Pra visitar Os três primeiros dias São os mais críticos, né? Uma das complicações Maiores acontecem Aham Então... E ele vai ficar... É assim sempre, né? Tem cavalos que passam Esse período Normal, sossegado Mas tem outros que não Então, varia de indivíduo pra indivíduo De causa pra causa, né? Ah, ele vai passar Ele vai ir Isso Mas ele é bem forte Já Ele é forte Ai, bebezão Então, vai fazer hoje Amanhã eu já posso visitar ele Ele vai estar deitado? Ele vai ter em pé? Não, vai ter em pé Em pé Em pé? Isso O cavalo, ele sai Recupera da anestesia Ele segura ele normalmente Na recuperação anestésica Isso por uns Quarenta minutos A uma hora e meia A gente segura ele deitado E uma vez que ele recobre a consciência Ele já levanta Ah, ele já levanta? A gente dá suporte pra ele A gente ajuda ele a recuperar Porque ele tá meia zonza ali Isso Entendi Então tá Bom, tirei todas as minhas dúvidas Acho que eu não tenho nenhuma Nenhuma mais dúvida Quer conhecer o seu cirúrgico? Pode conhecer? Pode Ah, então vamos lá Ele vai pra lá agora? Tá cá Tá chato E aí André, tudo bom? Obrigado, cara Eu vou conhecer então A mesa de cirurgia Onde que o cavalo vai ficar Você tá doido, velho Mano Vai dar certo Não vai dar certo pra caramba Porque Não Forte, né? Forte Tô sentindo que vai dar certo O cavalo Vai sair dessa Vai ficar fortão E eu vi várias vezes Esse negócio de cólica E eu nunca botei fé assim Eu falo Ah, mano Que aconteceria, né? Que acontecia Só que, mano Até acontecer com você Até acontecer comigo, sabe? Verdade Você nunca acredita Até acontecer com você Eu falo, mano Acontece mesmo E a cólica é uma coisa Tipo, inesperada Porque ele é bem cuidado No ar Não deu muita comida A comida não tava mofada Sabe? É isso mesmo Tipo, mano Ele é bem cuidado Aconteceu Aqui é uma sala toda acolchoada Caramba, mano Aqui é a sala que a gente chama Sala pré-operatória E pós-operatória imediata Sala de anestesia Então ele é toda acolchoada É o piso emborrachado Preparado pra ele deitar E a gente não se machucar, né? E depois também Que ele acaba de ser anestesiado Operado Volta aqui Mas a gente usa as cordas Na cabeça e na cauda Pra recuperar ele aqui da anestesia Ah, entendi Sempre a gente faz A gente auxilia eles a levantar O cavalo já tem esse ímpeto Eles recobram a consciência E já levanta Ele pode ter essa banada Então aqui é pra proteger Isso Porque eles vão deitar um pouco Bambus, né? Pra gente dar esse suporte pra eles Aí aqui é a sala de cirurgia Caramba Caramba, é grande? Bastante, é Isso aqui é a mesa de cirurgia Que é hidráulica A parede de anestesia inalatória Tudo monitorado, né? Tipo, parâmetro Eletrocardiograma Pressão invasiva Gases que ele respira Tudo é monitorado A gente deita ele ali Entuba Suspende ele aqui na talha Chega essa mesa aqui pertinho Suspende ele aqui na talha Traz ele Essa talha elétrica, né? Traz ele Deita na cama E aí O coelho bota na parede de cirurgia inalatória E aí vamos preparar Limpar o abdômen Tudo Bota campo Operatório estéreo A gente também Todo vestido estéreo E aí começamos O pessoal do sujo Entendi Caramba É um teatro grande, né? É Ele chama isso aí de teatro cirúrgico, né? Não Muito, muito bom Muito bom mesmo Eu imaginava que era mais ou menos assim Até ver Parabéns, doutor, pelo trabalho Até tudo certo Amém Obrigado aí De lugarinho Imagina A gente fica à disposição Amém Até mais, doutor Manda notícia Valeu Então antes de ir embora Eu vim me despedir aqui Do spirit Boa cirurgia Você vai aguentar essa, menino Você é forte Você é grandão Tá bom? Você é grandão O menino tava aqui preparando pra cirurgia Já raspou a parte de baixo da barriga dele Que é aqui que vai ser o corte, né? Nessa parte aqui Soltou Todinho os pelos E tá aí Não vai aguentar, mano Você é forte Tá bom? Aqui Ai, mano Não tô querendo ir embora, véi Ele já tá desde ontem aqui, né, filho? Então... Amanhã a gente vai ver agora É Tá? Amanhã a gente vai tomar aqui de novo, tá bom? Vai dar tudo certo É tão bonito, né? Melhor Fica tristão É difícil Vai passar Ele sente que nós estamos aqui com ele Torcendo por ele, né? Caraca Dá pra louco, véi Vamos lá Vamos lá Vamos, filho Vamos, deixa eu ver Vai dar tudo certo Mas é bem isso Dica bem pra gente andar de novo Pra gente ganhar os rachas dos meninos lá É Se você recuperar, né? Vai ir Ele é campeão Mas vai andar Mas vai ir Tá ligado, né? Fazer trollagem com os meninos Você caindo de novo Se fingindo Que tava com dor Tá ligado? Lembra? Sou o maior cavalo de tudo Maior Gigante Ele é muito alto, filho Olha aí, ó Sou gigante Você consegue Tá? Minha parte eu faço Agora faz as roupas, tá bom? Fica bom, filho Tchau Tchau Ele mostrando que ele é imponente, né? Altão Vambora Guerreiro Vai dar tudo certo, irmão Rapaziada, deixa um comentário aí Positivo aí Faz uma oração Vou fazer uma oração também Cavalo precisa de força, tá ligado? Deus colocou pessoas boas pra Apagação de hoje em dia no meu cavalo Então vai dar tudo certo, graças a Deus Tudo na hora certa No momento certo, né, bebê? Vai dar boa, vai dar boa Terra-fé É isso, gente Amanhã a gente tá aqui então de novo Pra ver o pós-cirúrgico dele Vamos acompanhar Fazer o tratamento bonitinho Valeu Não merece dar uma aqui, tá? Fui E fui pra mesa de cirurgia Vai dar tudo certo Eu tenho certeza Vai sim, filho Vai Já deu Eu fiquei com ele até Tipo Nos minutos finais aqui, né Os minutos que deu pra ficar com ele Ele falou Agora é, chegou a hora de ir Aí eu falei Vai É Vai dar certo Ele viu que você tava com ele o tempo inteiro, bebê Vai, vai neighborhoods Lパ Forçando Então E aí E aí Amém.